Talvez você já tenha ouvido falar da sigla CRM e se pergunta, que sigla é essa? E isso está aparecendo com mais frequência se você vive no mundo do marketing digital. A sigla CRM significa a gestão do relacionamento com o seu cliente. O foco principal do CRM é automatizar o contato com o seu cliente e você pode usar a nossa plataforma para fazer esse processo. O objetivo dele é coletar informações dos seus clientes e futuros clientes, organizar essa informação para você e com essas informações você pode planejar estratégias, analisar as interações que seu cliente faz em seu site, antecipar as suas necessidades e desejos e assim aumentar as vendas e captação de novos clientes. Gerencie os dados e as informações do seu negócio em um só lugar. É isso mesmo. E a Builderall trouxe essa novidade. É a Builderall CRM. Eu sou a Amanda, da equipe Builderall, e neste tutorial eu vou explicar para você como funciona esse dashboard. Gerencie o movimento de seus vendedores e clientes usando a nossa poderosa ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Vamos iniciar pelo menu lateral em passos. Nesta tela, o nosso primeiro passo é criar uma lista de origem. E para criar, nós vamos clicar neste ícone azul, adicionar nova origem. Vamos dar um nome para a nossa origem. Eu vou colocar o nome de tutorial, o domínio da origem, eu vou usar um exemplo, e o tipo da origem, podendo ser site externo, site, webinar, funis, canvas e chamadas telefônicas. Eu vou colocar site. Após selecionar o tipo da origem, podemos selecionar a pontuação desta origem. E neste exemplo, eu vou colocar a pontuação de 50 a 100 e salvar. Automaticamente, somos direcionados para a próxima etapa. Selecionamos uma lista do Meeling Boss e adicionamos uma tag. Clicamos em salvar. Ok. Nossa lista teste foi criada com sucesso. Nossa lista de origem aparece no lado esquerdo da tela. E ao clicarmos, passarmos o mouse em cima desta lista, conseguimos editar novamente, fazer a configuração de script para etapas externas, como ativar esse rastreio. A próxima etapa são as etapas da origem. Nós podemos adicionar uma nova etapa clicando em mais. A origem da etapa já está selecionada. Selecionamos o tipo de interação e eu vou mover essa interação para uma lista. O nome da etapa, a etapa anterior e a URL onde esta etapa ocorre. Nesta parte, conseguimos também colocar pontuação da origem e eu vou colocar 17 pontos. É possível colocar os dias para que esta pontuação expire ou não. E neste caso, eu vou colocar zero. E o modo de expiração. E clicamos em salvar. As etapas da origem ficam do lado direito desta tela e elas aparecem todas em ordem aqui. Ao passar o mouse em cima da etapa, também conseguimos editar como removê-la. Ou até mesmo arrastar ela e trocar ela de lugar com outras etapas. Continuando esse tutorial, no menu lateral, nós temos o Mail in Boss Workflow. Ao clicar no Mail in Boss Workflow, somos direcionados para o Mail in Boss. E conseguimos acessar o Mail in Boss e trabalhar na melhor estratégia para os nossos leads. Fazendo e-mails, montando campanhas, aquecendo a nossa lista de contatos. Enfim, o que você desejar para fazer para o seu negócio alavancar e ter mais resultados, mais vendas. O próximo menu é Configurações. Ao lado esquerdo da tela, temos as configurações gerais. Configurações de scripts. E conseguimos customizar essas configurações, como telefones, entidades, endereços e interações. Algumas interações já são customizadas automaticamente do sistema. Mas você consegue adicionar uma interação. E para adicionar, você pode clicar no ícone azul, Adicionar Novo. Colocamos um nome. Podemos colocar uma pontuação. Se vai expirar essa pontuação ou não. E quantos dias essas interações vão ficar em um intervalo. Então, eu posso escolher entre um dia, dois dias, ou horas, minutos, segundos. E salvar. Em Interações Customizadas, aparece o tipo, o nome, os pontos, quando expira, o modo e ações. Em todas elas, é possível editar ou removê-la. A próxima etapa são os leads. E nessa tela, conseguimos selecionar a origem de interação, a etapa de interação. Neste tutorial, eu vou selecionar a etapa que eu acabei de criar, o teste. Filtrar por lead ou e-mail. Conseguimos filtrar por apenas leads quentes. Ou pela pontuação que selecionamos nas configurações anteriores. Em Interações, conseguimos filtrar por qualquer tipo, data inicial e data final. Os nossos leads aparecem nessa etapa no meio. Mas também conseguimos adicionar leads, clicando no ícone azul, adicionar novo lead. Colocamos um endereço de e-mail válido, a lista do mailing boss e salvamos. Os nossos leads aparecem nessa etapa do meio. Conseguimos editar esse lead e visualizar se esse lead está entre a categoria fervendo. Podemos recarregar essa lista. A terceira etapa, conseguimos ver o histórico do lead. E conseguimos acompanhar o que o lead fez, por onde ele andou em nosso site, como podemos usar essas informações para a nossa estratégia. Então, o histórico do lead aparece nessa terceira etapa para você acompanhar e decidir, planejar estrategicamente quais são os próximos passos do seu negócio. O menu Times e o menu Painel estão em desenvolvimento para que essa ferramenta CRM fique completa. Mas, se você ficar com qualquer dúvida, o nosso time de suporte está disponível para ajudá-lo. E você pode contatar o nosso time de suporte via Tikt ou via chat online. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre o Droll CRM. E a gente se vê até o próximo vídeo tutorial.